A noite tá suave, só adereço é light Então liga aquelas minas que tem feivo pra mais tarde A noite tá suave, suave tá os moleque Na nave com as mina, tudo estilo paniquete Ô lugar doido, ô novidade Cês tão mais uma vez, hoje tem feivo na cidade Então chama no WhatsApp e Tima Convida as mina que a noite tá suave, esse é o clima Chega e firma, ô lugar doido, e é nóis que tá Cês tão mais uma vez e não tem hora pra acabar Que era mais top do meu lado, salto alto e tatuada De blush, batom e pinça e a mais sex da balada Pra degustar os melhores drinks, hein gata Você é peep, se bombe nesse convite Aproveita a madrugada, que a lua tá bonita As estrelas brilham no céu A sexta hoje tá gold, mas tarde é só motel Despeço os clac, clac e breu, maloqueiro não é mais réu Na roeira de quebrada, nave louca rebaixada E DVD no painel, vai de giro na night Suave na nave, só aderência light Nessa sexta noite A noite tá suave, só aderência light Então liga aquelas mina que tem feivo pra mais tarde Fica suave, suave tá os moleque Na nave com as mina, todo estilo paniquete Eu vi tinha mais ou menos, eita mundo pequeno Da zica quero distância, oh, tô nem vendo Sexta chegou e tá prometendo, até mais tarde De lei, rola fumaça e se pá, rola um fight Capital do pecado, e ela sabe disso Hoje é só juntex, love sem compromisso Sapo e truvane, tá constando a baguncinha A mãe viajou e tá só ela e as amiguinha Chamou o magrelo pra constar o novelo Combo já tá no gelo e elas a minha espera Liguei os firma pra descer, vai ser o fluxo Bora que ainda é sexta, vagabundo A noite tá suave, só aderência light Então liga aquelas mina que tem feivo pra mais tarde Fica suave, suave tá os moleque Na nave com as mina, todo estilo paniquete Fica suave, só aderência light Então liga aquelas mina que tem feivo pra mais tarde Fica suave, suave tá os moleque Na nave com as mina, todo estilo paniquete Fica suave, só aderência light 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 E nas outras冠ências Pesas que te deixo, sous piso